Música O sul catarinense é a terra do arroz e Turvo é o município que mais se destaca nessa atividade. Mas por lá tem produtor buscando outras opções de renda e aliás se dando muito bem. Vamos conhecer uma família que está focada na produção de leite. Acompanhe. Em toda propriedade o que mais se vê são as belas e produtivas lavouras de arroz. O município de Turvo é referência neste segmento. Só que meio a tantas arrozeiras, algumas propriedades mostram o potencial para outros negócios no campo. Numa terra em que predomina a cultura do arroz, a gente encontra propriedades que começam a diversificar as atividades no campo. É o caso da família Tramontim, que mora na comunidade Linha Acontece do município de Turvo. E aqui eles estão trabalhando com produção de leite. Por que vocês resolveram trabalhar com gado de leite? O que a gente sempre teve, meu pai já tinha, daí eu continuei o coisa dele e fui sempre tendo vaca de leite e nunca parei com o leite. Daí a gente foi implantando os piquetes e coisas assim, foi melhorando cada vez mais. Vaca produzindo um pouco mais do que a gente produzia quando eram os outros sistemas. E a gente vai tocando, que dá um lucro um pouco maior, um pequeno espaço do que o arroz. Que pasto vocês produzem hoje? A gente tem a emarta, a missioneira e um pouco de mulato. Daí agora na entrada do inverno a gente faz o plantio de azeveia e aveia, sobre semeadura e no plantio convencional. Como a propriedade é pequena, a gente diversificou, trabalhar com gado de leite, como eu criei os filhos, três filhos, e sempre na luta, eles juntos, no meio das vacas. A família Tramontim foca a atividade na produção de leite à base de pasto. Para isso, as vacas têm à disposição 31 piquetes com uma variada pastagem. Um cuidado importante é o plantio de árvores para assombreamento, proporcionando assim mais conforto aos animais. Ao lado da sala de ordenha está a silagem, que complementa a alimentação das vacas. Wagner, o filho mais novo do casal, ajuda na rotina do leite. Aos 17 anos, ele estuda em um período e no outro faz as atividades de campo. Todo o leite ordenhado na propriedade transforma-se em queijo de qualidade. Rosemary montou uma agroindústria que tem o serviço de inspeção municipal. Ela não dá conta de atender à demanda dos clientes. A diversificação das atividades no campo é uma das metas do trabalho da EPAGRI em Turvo. É a oportunidade que muitos produtores buscam para agregar mais renda à propriedade agrícola. Nestes novos desafios, eles contam com orientação técnica. Turvo é um município com a maior extensão de arroz do estado de Santa Catarina. Então, são 10.500 hectares de arroz. Mas, nessa realidade, existem outras alternativas aqui que estão dando certo. Principalmente o leite, por ser uma atividade que se adapta muito bem às pequenas áreas do município. Então, os agricultores estão investindo. Hoje, são 46 produtores de leite já no município, vendendo leite. Ou então, como o queijo aqui na propriedade da Améria e do Jorge. E o que você destaca de importante na tecnologia que eles estão utilizando hoje para produzir o leite? Hoje, aqui, é um lugar do estado onde, comparado com outros lugares do estado, então, é muito recente o leite. Então, os agricultores ainda estão investindo bastante em pastagens perenes. Mas é toda aquela tecnologia que vocês veem aqui. É pastagem perene de verão, piqueteamento, sombra nos piquetes, água nos piquetes. É essa tecnologia que a gente tenta trazer para o agricultor e que eles vêm investindo. Então, aqui tem um futuro muito próspero na parte do leite.